Boa noite a todos ligados aqui no Link Espírito Santo, boa noite para você também Carlos Tourinho. Vamos falar mais uma vez de Rubem Braga, só que de um outro olhar, através da obra da escritora Maikele Teixeira Colombini, que está aqui conosco com o livro Rubem Braga, um cosmopolita afeito a sua província. Tudo bem, fala para a gente como é que começou o projeto desse livro, parece que foi em 2013, é isso mesmo? Foi, eu estava em Viçosa, fazendo a graduação, e um curso, uma disciplina da graduação, surgiu de fazer um trabalho sobre Rubem Braga, e a partir desse trabalho eu tive o primeiro contato efetivo com a obra, com as crônicas do Rubem, tomei gosto, e a partir de então a minha dissertação de mestrado deu título a essa obra, o livro nada mais é do que o resultado dessa pesquisa que durou dois anos. Muito bem, e que características você conseguiu ter com a sua percepção, com o seu olhar, com a sua sensibilidade, da obra de Rubem Braga que você destaca nesse livro? Eu diria que ele foi muito sensível, um grande cronista, foi um grande cronista, ele fez escola literária no Brasil, e eu me vejo muito familiarizada com as crônicas dele, sobretudo por ter crescido em Cachoeiro. Então eu penso que os leitores do livro, eu diria das crônicas do Rubem Braga, em muitos momentos serão capazes de se perceber na obra, irão se identificar com os lugares, os espaços que ele descreveu naquele momento. Agora, o Rubem Braga consegue se manter sempre eterno, são gerações e gerações de leitores e escritores que se inspiram em sua obra. Tem algum segredo, Rubem Braga, tem aí uma magia na sua obra literária que consegue se manter eterno após tantos anos de sua partida? Eu diria que a linguagem muito próxima do leitor, muito coloquial, muito informal, existe sim todo um rigor com a língua portuguesa, mas ele fala com uma tranquilidade, e eu acho que isso gera uma empatia entre escritor e o público leitor. Bom, o livro está sendo lançado em Cachoeiro, é um trabalho que você fez junto com a editora Cachoeiro Cult, e também é um trabalho contemplado por um edital cultural, não é? Exatamente, pela lei Rubem Braga, que valoriza mesmo todos os projetos, todos os artistas cachoeirenses, eu acho muito válido ressaltar isso. Bom, como escritora, que mensagem você quer passar para o leitor quando conhecer a sua obra, ler o seu livro e conhecer mais ainda quem foi o Rubem Braga? Eu espero que gostem e que se identifiquem com o Rubem Braga, assim como eu me identifico, assim como eu não fico sem ler as crônicas dele, eu acho que é uma leitura válida para conhecer um pouquinho do que foi Cachoeiro, há alguns anos atrás, e por incrível que pareça, a obra dele continua sendo muito atual, então eu acho que vale a pena. Maquê, muito obrigado, sucesso para você, que venham outras obras. Muito obrigada. De Cachoeiro voltamos à Vitória. Uma boa noite para você, Tourinho, e até amanhã.